Eu sou o Mauro Galera e eu sou o Daniel Thompson e esse é o Viajando na Florentina. Daniel Thompson, hoje nós vamos viajar para a Itália. Fala vela Itália. Vamos fazer um tradicionalíssimo espaguete a carbonara. Que temos de necessário e gostoso para a gente começar essa brincadeira. Ultra fácil. Você vai precisar de espaguete, pode ser qualquer espaguete. Não precisa ser espaguete dos surfos não. Ih, quase perdi um ali. Bacon, mucho bacon. E aí o bacon pode ir assim, não precisa colocar azeite e nada na frigideira. Porque a própria gordurinha do bacon vai soltando, então ele vai fritar na própria gordura. Ótimo. Ovos. Queijo parmesão. Aí um salzinho a pimenta para acertar o sabor e já era, meu lindo. Só isso. Isso aqui vai gastar bem. Ultra caro. 10 reais. Por aí. E aí, a gente usou aqui, sei lá, menos de 100 gramas de bacon, um pedaço que eu comprei. Um pacote de espaguete. Um pacote. Eu estou fazendo meio, essa receita é para dois. Para você fazer para o seu crush, para aquela gata especial, para aquele maridão lindo. Me conte sobre Roma, que dizem que o carbonara é de lá. Não tem muito ao certo da onde ele vem. Tem essa história que é mais feito e provado em Roma, mas ele é da Itália inteira. E você sabe da onde surgiu o espaguete à carbonara? Como que começou essa história, não? Carbonara, carvão, é isso? Eu já ouvi alguma coisa a respeito, mas você deve saber melhor que eu. Os mineradores que trabalhavam numa mina de carvão não tinham muitos recursos. Certo. E aí um deles, um belo dia, inventou esse macarrão, que ele não tinha molho. Aí ele pegou o macarrão quente, misturou num ovo batido, colocou panceta por cima e ali surgiu o macarrão à carbonara, dos carboneiros que trabalhavam na mina de carvão. Olha só. Legal. Interessante a história, hein? Agora, quem vai pra Roma, o que que não pode perder? Tem o Coliseu, que é a maravilha do mundo. Tem a Fontana de Treve, que o pessoal vai lá pra jogar a moedinha, fazer o pedido, fica lotada de gente. Eu gosto muito, em Roma é a Piazza Espanha. É agradável, tem uma escadaria, é gostoso pra você ficar vendo o movimento, tomar um negócio por lá. Eu acho um lugar bacana. E tem a La Boca de la Verità, que é aquela boca que você coloca a mão, que é uma pedra. E ela fala as verdades sobre você. E se você traiu, se você mentiu, a boca fecha? Isso, isso. Aparecem alguns desenhos e filmes. Ela ficava numa praça, antigamente. Hoje ela tá dentro, até uma pegadinha. Porque ela fica dentro de um lugar, você tem que pegar uma fila, tá? Em muitos lugares de parques de diversão e tal, eles reproduzem ela, um brinquedo, pra você colocar a mão lá e ela fala algumas coisas e tal. Come-se muito bem, recomendo o restaurante Vecchia Roma. Enquanto você me contava um pouquinho sobre Roma, nosso bacon tá aqui fritando, esse bacon tá caprichado. Eu já quebrei os nossos ovos todos. Você viu que eu quebrei separado? Porque se tiver algum estragado, você não perde todos. Entendi. O ovo, ele é cru mesmo. Ele vai cozinhar no calor do macarrão. Então aqui eu vou só deixar ele temperadinho com um pouquinho de queijo, sal e pimenta do reino. Vou dar uma batidinha leve aqui com o garfo, só pra ele se desmanchar. Vou temperar com sal e pimenta do reino e esperar. O grande lance é esperar o macarrão. Alguma história, alguma curiosidade? Você viveu em Roma? Roma, depende de onde você vai, é uma cidade muito quente, faz muito calor. Calor, né? Só que é bacana você andar com a sua garrafinha, porque você tem várias fontes pra abastecer seu cantinhozinho, sua garrafa durante os passeios. O macarrão já está cozido, o bacon já está bem fritinho, então eu vou apagar esse fogo daqui. Eu não vou escorrer o macarrão na boca, como tradicionalmente faz. Eu vou aproveitar que tem um pouquinho da gordura do bacon aqui e vou jogar direto o espaguete nela. Olha! Pra ele ficar mais saborosinho e tal, então esquece um pouquinho da sua dieta. Daquilo que você aprendeu até hoje, né? Pensa que a gente não colocou óleo aqui, é tudo saudável, é tudo natural. Então lembrando, aqui tem só ovo, queijo ralado, sal e pimenta. E o ovo está cru. A gente joga isso aqui dentro. Olha que beleza esse pequinho. E agora a gente vai misturar bem, pra ele ficar bem cremoso. E com o calor, quando o ovo cozinhar, vai aparecer um molhinho aqui. É o meu esse? Esse é o seu, vou tentar pegar um bequinho a mais aqui. Ah, por favor, né? Que tal? Tá bom pro senhor? Obrigado. E aí, gostou da receita? Grazie, Bambino. Valeu, viu? Saúde! Como fala na Itália, saúde! Você não deixa de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe. E o principal, faça em casa, porque é muito fácil e muito gostoso. E se não assistiu os episódios anteriores, corre lá e dá uma olhada. Até semana que vem. Eu vou comer. Tchau, tchau. Hummm... Olha aí! Que cremosinho! Muito bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau.